E aí, meus amigos, povo que tá me assistindo aí. Gente, eu tô aqui muito animada pra poder falar sobre a grande importância que teve a batata empreendedora na minha vida. É como vocês já podem ver, né? Eu já tenho algumas batatinhas frutas aqui. E essas preciosidades aqui, ó, vou já provar pra vocês verem como elas são maravilhosas. Eu só tive a oportunidade de aprender graças ao curso Batata Empreendedora. Esse curso abriu minha mente de uma forma maravilhosa. Eu comecei a ter ideias que eu acho que eu nunca tinha tido antes. Foi uma luz, assim, no fim do túnel, né? Porque eu já trabalho, eu já sou mini empresária, eu trabalhava com pipoca e gourmet. Mas o negócio não tava cambiando como eu queria. Então eu realmente precisava de up na minha vida. Foi quando eu encontrei o curso Batata Empreendedora e, de repente, tudo começou a fazer mais sentido. Mas o curso eu tive a oportunidade de administrar melhor o meu tempo, otimizar as coisas realmente necessárias, dividir o que importa, o que não importa, né? Me ensinou a ter qualidade nos meus produtos. E acabei tendo um estímulo pra crescer mais, melhorar os meus negócios. E a equipe do Rafael, da Batata Empreendedora, maravilhosa, te acompanha passo a passo, tá ali te ajudando, dizendo o que precisa fazer. E o impacto que trouxe pra minha vida hoje é reconhecimento, né? Eu posso ver através dos meus clientes, das pessoas que provam como é diferente, como é gostoso. Eu posso ter qualidade, que também é algo essencial, né? Como eu falei, eu fui atrás de um local esperando uma coisa e eu vou prover a outra. Então realmente a gente pode ter certeza de que aprende vai ter qualidade. A gente aprende técnicas, isso é essencial. Se você não tem as técnicas corretas, o negócio não vai dar certo. E eu sou muito chata com isso, eu gosto de ter as técnicas corretas pra que realmente todo mundo que provoca saia satisfeito. E acho muito importante também, gente, porque me ajudou de uma forma com o público, pessoas, né? Meus amigos, outras pessoas que eu nunca conhecia e me ajudou profissionalmente também. Porque eu posso dizer que hoje eu sou uma profissional, né? De batata, pelo menos espiral, espero outras coisas. E pretendo aumentar mais esse nível. Então, vale a pena abrir mão do dinheiro pra conhecimento? Agora presta atenção, presta atenção no que essa batata é capaz de fazer. Olha só, olha só, olha só. Hum! Crocante! Crocante!